Música Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no Bomba Patch E vamos dar continuidade a nossa série da Master League, mano E vamos lá, hoje vamos enfrentar o Bahia, o Paraná pela Copa É o jogo de volta, né? Goleamos por 6x0 o jogo de ida lá no Maracanã E agora é o jogo de volta lá na casa do Paraná E espero que a gente consiga fazer uma partida tranquila Porque a gente tá meio que classificado, né? É meio impossível o Paraná reverter esse resultado aí Bom, no próximo vídeo tem o jogo contra o Fortaleza, Corinthians, né? E tem a final da Copa Série B, mano Quem vocês acham que a gente vai pegar? Figueirense ou o Santa Cruz vai meter aquela virada insana? Embora esteja perdendo? É o favorito pra esse jogo contra o Figueirense, né? Mas vamos lá, mano Antes de começar aqui, deixa eu mandar os salvos aí Pro Fael Gamer, tamo junto Wesley Santos Euler Henrique Pedro Talibã Adfly Gamer Rosilene Ferreira Andrei TV The Game, tamo junto, mano E Lucas Ismael Se você quiser salvo, deixa nos comentários que eu vou estar mandando No próximo vídeo do Bomba Fete, beleza? Agora vamos lá, mano Tricolor Baiano Bahia Bom, a musiquinha mudou, né? Então quer dizer que Essa partida vai ser uma partida importante Em que a gente pode já ser campeão, mano Então vou deixar todo mundo titular aí Nem pra mexer Até porque na próxima partida a gente tá muito safe, né? Que vai ser contra O O Paraná, né? Vai ser tranquilaço Então Já estamos com 6x0 Já de vantagem Ok, que vai dar boa Bora lá, mano Partiu Viu contra o Bahia Foi uma primeira divisão, mano Vamos ganhar essa partida aqui Isso aí, mano Bahia é o último colocado Com apenas 5 pontos Bahia é que vai ficar mais um pouquinho Na segunda divisão Talvez fique pra sempre Nessa Master League Até porque Time assim fraco É muito difícil subir, né? De uma hora pra outra Vamos ver Posso estar enganado, cara Daqui a 2 temporadas O Bahia pode estar Com a gente aí Ó, velho Tem um árbitro aí Espanhol Pra apitar essa partida de hoje E vamos lá, mano Tá valendo Jogo contra o Bahia Pro Colô Baiano Só vamos Ó, é Bissão de fora da área Vamos lá, mano O Flamengo já acordou já esse jogo Pra ser campeão mesmo, mano Ó o passe pro Obina Bateu na trave Que jogada do Flamengo, mano Olha só Obina ali Virou bonito do zagueiro Do goleiro Mas a bola foi pra trave Não Encostou na rede, velho Falta no Renato Augusto E daí a posição é boa, hein? Será que entra? Ah, barreira Essa bola foi subindo, né, mano? A cruzamento pro Souza De cabeça Tentou ainda Cabecear pro chão Pra dificultar A defesa do goleiro Mas não deu certo Mas só dá pro Flamengo, velho Passou pro Souza Bateu pro gol E tá lá dentro Pancada no fundo O gol da rede É gol do Flamengo Por enquanto Gol do título E é dele Souza 1x0 Em cima do Bahia Vamos lá, time Uma primeira divisão, mano Aí, mano Pancadaça do Souza 1x0 No ângulo, hein? Nossa Que passe pro Souza Aparecer Limpou os dois Nossa, velho Caraca Esse segundo tempo Aqui tá mais difícil, hein, mano? Boa jogada do Obina Isolou, Obina Obina que não tá Naquela fase Igual no início da temporada, né, cara? Souza de cabeça Pra cima, mano Essa partida aqui Tô vendo um Flamengo Muito Cansado, hein, cara? Errando o passe Tá sem Parece que tá sem trozamento Bom, nem Questão também De alguns jogadores, né? Estarem Cansados Olha só Boa Tira daí, Rodrigo Outro lado Rodrigo Outro lado, Rodrigo Boa Escanteio Mas vem o Bahia, hein? Primeiro ataque do Bahia agora Mas que não dê resultado Isso Pra cima Boa É só a vitória Interessa a gente Nesse jogo Pra gente tá levantando a taça logo Na primeira divisão Vou buscar pra tentar mais um gol aí Quando tem risco do Bahia empatar Os caras chegando Olha só O Bahia no finalzinho Com o Charles, velho Caraca, mano Se faz, hein? E tirar o nosso título De um piscarra de olhos Mas era no finalzinho Olha só o que o Bahia ia fazer Mas falta bem polêmico Dá pra ter sido não, hein? Olha só, mano Quase Quase mesmo, hein? Fazendo de tudo Pra tirar o nosso título Mas Hoje não, mano Olha o Ibsen no finalzinho Pra marcar Tirando a pontinha do dedo Descanteio Vamos lá, mano Vamos lá, Flamengo Fazer esse último gol aí Antes de sair bonito dessa Pega a Ibsen de cabeça Mas tirou E tá lá, mano Campeões Da segunda divisão Da série B Boa, time Finalmente, tamo aí, velho Muito bom Parabéns ao Flamengo Título merecido Estamos classificados Para a primeira divisão Só aguardar aí os novos times Gigante brasileiro Que vamos enfrentar Bom, embora já tenhamos sido Campeão Campeões, né? A gente não levantou a taça agora Só vai levantar Na última partida Provavelmente Bom, vamos lá então Semifinal Da Copa Série B Depois vamos enfrentar O Paraná de novo Pro Brasileirão Série B Pra cumprir a tabela, né? Vamos lá então Partiu E agora fora de casa Mas galera Vamos lá então Partiu o jogo Contra o Paraná Clube 6x0 já É vantagem do Flamengo E o Toró de fora da área Que míssil Que defesaça do goleiro Gostei Galera, é o time reserva Nessa partida aqui Paulo Sérgio Rafael Sobres no ataque De novo E vamos lá Quase, velho Que demonstração de entrosamento Ó o Paulo Sérgio E tá lá dentro 1x0 pro Flamengo 7x0 no agregado Mano Que goleada No Paraná Pela Copa da Série B É o Sérgio E o Rafael Sobres brilhando Inclusive Fora a jogada deles, né? Não sei se vai contar com uma assistência Mas É aí, mano Rafael Sobres e Paulo Sérgio Não contou não Como se tem isso não Bom, mas participou do gol, né? Rafael Sobres deu o passo ali pro Paulo Sérgio Mas não contou como assistência 1x0 Olha só o cabeceio Por cima do Leonardo Rafael Sobres Viu no contrapé do goleiro Quase, velho Belo chute do Rafael Sobres Boa jogada Mas pra ele teria Deixar no canto normal Que ele faria o gol Facilmente Olha o Sérgio de fora da área No ângulo Meu Deus Como que não foi, cara? Olha só Isso lá no ângulo, velho Como que não foi? Rafael Sobres Tirou Tentou tirar do goleiro Mas a zaga Bloqueou na hora Lá vem o Cristian de cabeça O alto Olha só os caras chegando Boa, Bruno Goleiro Gueca Jeca Não sei Belo chute ali Mas o goleiro tava esperto já Agora o Diego Tardelli Paulo Sérgio De cabeça 2x0 Vocês viram ali, né, mano? Diego Tardelli Com a precisão de drible De 90 Também evoluindo aqui No bom apete Boa Tenta foi dele Olha só A precisão de drible Toma Toma Que cruzamento Perfeito Pro Paulo Sérgio Muito lá no fundo Da rede Está aí Bola Liga de campeões 2x0 8x0 No agregado Que passe O Toró Pro Paulo Sérgio O Paulo Sérgio Vai tirar de cobrimento Seu goleiro Saiu Olha Rafael Sobis Pra fora Valeu a tentativa Rafael Sobis Meio que chutou ali Sem olhar Não deu certo Para o Paulo Sérgio O Rafael Sobis Está sozinho Beleza de lançamento Rafael Sobis De volta Para o Paulo Sérgio Bateu Hot-trick Que dupla é essa? Meu Deus do céu, mano Está lá dentro Hot-trick Boa, Flamengo Belo gol, mano 3x0 9x0 No agregado Diego Tadeli Pro Paulo Sérgio Contra-ataque Monstruoso Rafael Sobis Deixa o teu No meio do gol, mano Ai meu Deus Diego Tadeli É de fora Na trave Que pancada Olha só O contra Quase, mano Que pancada Do Diego Tadeli, velho Meu Deus Vamos lá, mano Escanteio Rafael Sobis De cabeça Goleiro tira mal E afasta a zaga Olha só Os caras De cabeça Boa, Bruno Está gastando bem Hoje, hein Diego Tadeli De fora Da área Pancada Estava no ângulo Mas o goleiro Fez uma bela Defesa Bola a bola Com uma mão Só, hein Levou confiança Agora, mas Está aí, mano Estamos classificados Para a final Hat-trick Do Paulo Sérgio Militou hoje Então, aí, mano Vamos encarar quem? Santa Cruz Ou Figueirense? Será que Santa Cruz Virou, mano? Essa era, então A artilharia Série B No caso A Copa, né Está assim, ó Rafael Sobis É artilheiro Com quatro gols Junto com o Paulo Sérgio E vamos ver aqui Como é que está A assistência Não Então, me enganei, né Porque está a sua assistência Ali, mas na verdade Artilharia Me confundi Ah, não Está certa Aqui, ó Mas a assistência É o Ah, tá Porque tem três competições, né Ok É o Diego Tadeli, né Liderando assistência Com três, mano Todas as assistências Da carreira dele Foram nessa Copa aqui, né Porque Ele tem três carreiras Três assistências Com a camisa do Flamengo Então, aí Campeões da Série B Vamos Passar Talvez Junto com o Santa Cruz Né, mano Agora vamos ver Quem passou aí Galera, quase que o Santa Cruz Virou, né Se fizesse mais um gol ali Não, na verdade Teria que fazer mais dois, né Então Porque tomou Três gols Em casa Teria que fazer mais três Fora de casa Para ficar tranquilo E o 4x3 Seria ótimo para eles, né Infelizmente Era só de 1x0 E vamos enfrentar, então Um Figueirense Que está classificado Junto com a gente Para a final Beleza, então Vamos lá Encerrar o vídeo De novo aí E ver o contra o Paraná Vai ser fora de casa Ou em casa Eu não sei Vai ser fora de casa De novo, mano E vamos lá Partiu Arena de que ou será Pelo louco, hein Tá travando muito Simulador Tá travando muito Até provavelmente Porque só dois times Passam e Santa Cruz Já está meio que Garantido, né Mas é isso aí, cara Vamos lá Partiu, viu Quando Último jogo Do vídeo Agora Quanto Paraná Quero ser um grande jogo E o Gus Steiner, mano Até aí Tem ele No bom apete Acho que no peste Também tem ele Se eu não me engano, velho Mas vamos lá Mais um jogo Fora de casa No mesmo Estade que a gente Tinha jogado Aquela hora No jogo anterior Partiu Olha o chute Do lado e fora Da rede, mano De novo Jecas Ele é que mais ataca No time deles Ele será a falta Para o Paraná Pertinho do gol Mas decidiu cruzar, né Cruzou O cara tentou Pegar de cabeça Mas só relou nela Já vem ele de novo Boa, olha o Moura Interceptar Outro ataque, hein Caraca Os caras estão Marcando bem Só dá eles Olha só O Souza Tentou tirar do goleiro Mas Catou Já está o Gusto De fora da área De voleio Olha o Jonathan Agora Sai essa bola Cai, velho Vai ser um golaço Olha o Renato Augusto Entrou Depois do Jonathan No mesmo estilo Foi para fora Olha só A bobeada do Bruno Bateu para o gol E a gol do Paraná O Bruno saiu ali É errado E a torcida do Paraná vibra, mano Ficou mais que o time Já não tem expectativa de nada Quase temporada A torcida comemora A torcida comemora muito com esse gol Fazendo gol Em cima do Flamengo, mano E tá aí Gol do Paraná 1 a 0 O Jonathan O Jonathan É fora da área Essa bola passou por todo mundo Mas não pelo goleiro, hein Galera, uma coisa Eu acho que eu não fui campeão ainda, cara A tal comemoração Foi só de Tipo Se não está mais classificado Para A primeira divisão, né Acho que Classificada A gente não estava, não Tendo que O Magna está jogando bem melhor agora Então Não tem alguma coisa Não tem um contexto por trás disso Quer dizer que vamos ser campeões agora Sem a gente Não vencer Tá, vamos lá Terminou o primeiro tempo Vamos para o segundo tempo Com tudo Se não der certo A gente coloca aí O Rafael Sobres O Paulo Sérgio Para tentar resolver esse jogo aí Vamos lá Por enquanto 1 a 0 Paraná O jogador do Souza Bateu pro gol O goleiro está tampando tudo, hein A muralha No jogo de hoje Vamos lá Souza Não pulou Souza pro Jonathan Ibsen Virou Bateu Todo mundo na frente Que isso Mas ainda É o Flamengo Outro Pernato Augusto Vai tudo ali mesmo Muita gente na frente Olha só O time Paraná está muito fechado lá atrás Tem espaço Para a gente trabalhar aqui Atrás da área Mas não tem como passar, hein Olha o Ibsen de fora da área A defesação do goleiro O Flamengo querendo a vitória a qualquer custo Para vencer logo Essa segunda divisão Minato Augusto Achou o Clebson Posição legal Que pressão é essa do Flamengo, velho Olha só Clebson Saiu da posição ilegal Vai tentar marcar o gol Beleza, galera O Bina vai sair No pré-entrada dos meninos O Paulo Sérgio Que não tem muita experiência Mas o técnico Acho que ele vai ser Muito decisivo Para essa partida E vamos lá, mano Tentar aí Partiu para o jogo Gol de empate Tentar buscar o gol de empate E depois o gol da vitória Tentar, né O Paraná hoje Está jogando fino Olha o Olha o Souza Meu Deus, que domínio foi esse, cara Olha o seu cruzamento do Thiago Salles Dominando o Pedro Tirou do zagueiro E o gol no cantinho Mas foi para fora, velho E esse é um gol antológico, mano Nossa, que passe do Ibson E o goleiro veio primeiro, velho O goleiro está saindo muito bem, hein Olha o passo para o Souza Mas está impedido, velho Caraca Ai, meu pai É difícil, hein Olha o Cleberson Abriu o chute Meu Deus, mano Que pistasso Bom, vai sair no Souza e Ibson Para a entrada do Max Bianchucci E o Rafael Sobres, mano Técnica que quer mais agilidade ali No ataque A gente chega o gol logo, hein Abriu o Flamengo 38 minutos, galera Precisamos da virada Rafael Sobres Virou, bateu Marcado por dois Muita pressão da zaga ali Fazendo um de tudo Para o Flamengo não ser campeão O Paraná também tem Olha só Pega o Rafael Sobres É do Flamengo, pô Pega Um gol sofrido, chorado O Flamengo estava precisando E a jogada foi de Kei, mano Dos caras que acabaram de entrar Caraca Que gol foi esse, mano Que gol foi esse E olha só Pancara do Max Bianchucci lá de fora Bola pegou na mão do zagueiro Desviou O oleiro foi seco Mal eu sabia ele Com a bola Tinha parado nos pés Do Rafael Sobres Estava numa posição muito boa Para finalizar, hein Não muito boa, né Mas Ele conseguiu chegar lá, velho E vamos lá Busca da virada, mano Busca da virada Paulo Sérgio Cleberson Está meio cansado Mas está dando o sangue Para a equipe Olha só Paulo Passe errado ali Vem parar lá, hein Começa a enrolar, não A gente quer jogo A gente quer jogo E aí Rafael Sobres Apelou na falta Era o que dava Para ele fazer Rafael Sobres Vem encararar o jogador ali Fizeram as três substituições Olha só Fichou tudo ali Paraná Max Biancucci Ah, perdeu Com o Chaves Essa bola Faz pressão Vai, Cleberson Joga pra frente Não deu, mano Isso, rouba essa bola aí Mas somos campeões A qualquer custo, mano Com o empate Ou com a vitória Tá aí, mano Somos campeões Agora sim Da segunda divisão Primeiro título do Flamengo No meu comando E tá aí, mano Campeões Que partida emocionante, hein Isso aí, mané Flamengo campeão Vamos levantar a taça Época boa, hein Que tinha taça Na liga Tá aí, mano Campeonato Brasileiro Série B Campeões Boa Rodrigo aí Levantando a taça Fábio Luciano Não sei É só Fábio Luciano Não, é só Rodrigo Não sei É só Fábio Luciano Fábio Luciano é um zagueiro branco Rodrigo é mais moreno Eu não sei o urso deles ainda De cor, não Mas tá aí, mano Campeões Mesmo com o empate Estamos aí Com a taça na mão O melhor jogador da partida Foi o Rafael Sobe, mano Muito bom Mas é isso aí, galera Com esse musicão Eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero sinceramente Que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Seu favorito, mano Isso ajuda bastante Vamos reestruturar essa série aí Porque ela começou bem, né O feedback Mas agora ela decaiu um pouco Espero que com esse vídeo O feedback suba um pouquinho mais Embora uma pet Não seja tão famosa assim, né Bom, muito obrigado, mano Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Campeões E até a próxima, galera